Música Ana Flávia Bessa Nogueira Pelos aniversariantes de Simista Cláudia Alice Bonsagria Pereira Coração de Jesus Pela Rainha da Paz Beata Minha Chica Divino Espírito Santo E por duas graças a ser alcançadas Cantemos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor e o amor Damos na nossa própria língua Nós que somos partos, medos e elamitas A vivante da mesocotânea Da Judéia e da Catócia Do ponto e da... O amor O amor O amor 팬�era O amor A vida é o amor O amor Sustento do pão e no frio Na força do Espírito Santo Cantando o rito que eu toco a caminho Cantando o caminho do mundo Cantando o rito de paz Temos o corpo dos donos do Espírito Santo Agora devemos ser nós Luz de Cristo Que cerraria uma coluna luminosa Que passa no mundo Em meio aos irmãos Para enviá-los no êxodo em direção ao céu A terra prometida e definitiva Por isso, meus irmãos Nós vamos cantar o mesmo canto que cantamos Para acender a luz No início Podem cantar agora Enquanto nós apagamos o símbolo Eu vou dizer para vocês Cristo produz do mundo Antes do canto Que vocês vão dizer Todos Demos graças a Deus Isso que nós falamos no sábado do Santo Como se pode dizer isso tanto Que vocês vão dizer para vocês Em seguida Certo Como se pode dizer Obrigado. Obrigado. Vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a paz, pelo Pai.